Projeto Releituras. Livro acessível. Antonieta de Eliane Debus e Anie Gonzala Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de túnel, mas não é túnel. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história, fez história, tem a sua história e por isso virou nome de rua, de túnel, de escola. Quem é Antonieta de Barros? Chega pertinho que eu te conto. Siga o fio da palavra e vamos até a ilha de Santa Catarina. É o início do século XX. Lá habitam Catarina, Leonor e Antonieta. E é sobre as façanhas da última esta narrativa. Antonieta menina. Pretinha é seu apelido. Pela cozinha dos ramos, o cheiro de cebola e alho a fritar. De colher nas mãos, vai com a mãe cozinhar. Lavadeira é a profissão. Pedra, sabão, roupa com arada no chão. E da casa, fez pensão. Antonieta moça, estudiosa normalista. No banco da escola de brancos, se fez mestre, Antonieta professora. Com sua irmã, Leonor, cria o curso Antonieta de Barros. Ensina a ler e escrever a toda gente. Participa da Liga do Magistério. Mais do que missão, ser professora é profissão. Antonieta, escritora. Exercita a palavra. Participa do Centro Catarinense de Letras. Lugar de mulheres, negros e poetas menores. A escrita expande-se. Escorrega pelos jornais. Na narrativa das miudezas do cotidiano, Antonieta vira Maria. Maria da Ilha. Fio a fio. Nasce farrapo de ideias. Antônieta, deputada estadual. Antônieta, deputada estadual. Mulher negra, nas tramas da política. Participa da elaboração da Constituição de 1937. Retorna à Assembleia Legislativa em 1948. A educação é seu chão, sua paixão. Como cidadã, posiciona-se nos jornais. Antônieta, intriga barata de senzala. Foi acusada e corajosamente enfrentou. Quem é Antonieta de Barros? Antonieta é nome de rua. Antonieta é nome de túnel. Antonieta é nome de escola. Antonieta é negra mulher que nunca se pintou de outra cor. Jô Filipe, de Santa Mário da Imperatriz, Santa Catarina. Projeto Releituras. Livro acessível. Eu apoio essa ideia. Apoio. 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 Apoio.